Vamos lá, vamos lá meus amigos, eu não sou acostumado a gravar vídeo de futebol, mas eu vou julgar agora o Pro Evolution 2012, voltei ao jogo, como vocês falaram é verdade mesmo, aumentei a merda da resolução do Fraps, voltou a ficar com 50 FPS, o lixo tava travando meu jogo. Ó o goleiro, saiu com tudo, nunca vi o goleiro sair do gol, a máquina vai ganhar de mim rapaz, do céu, quase que eu tomo o gol da máquina, boa garoto, ó o cara empurrando aqui meu, ah olha a bola que o cara perde velho. Tá louco, mas nem na vida real fazer um negócio desse, olha o gol, passou raspando, agora vai hein, o cara tem 40 centímetros de panturrilha, o que é isso meu? Tá complicado o negócio, Tepinto, o nome do cara é Tepinto. Tocou pro Xabi, Xabi tocou pro Messi, vai lá Messi, olha aqui, perde não, perde não, olha o Silvio Luiz falando que eu vou perder a bola. Pelas barbas do profeta. O nome do cara é Pique, velho, quem que tem nome de Pique? Acho que esse jogo tá exaltado, hein, o cara tá com nome de Pique, velho, quem que tem nome de Pique no jogo? Ah, na esquerda? Boa garoto! Olha, filho de maio, o Tepinto pegou a bola. Vamos para o segundo tempo. Falou, maluco! Eu gosto da câmera, microfone pra mim é tudo. Vai, vai, vai. Vai, Vila do Chaves. Toca pro Messi, filho de ma... Olha, filho de ma mãe. Boa, Messi, vai lá, Messi. Mano, Messi é muito ruim, cara. Tô louco, mano, ô. Vou ter que utilizar meu carinha lá. Ah, tomei o gol, meu. Tomei o gol no nível médio, cara. Tô louco, no médio? Que coisa feia, mano. Nossa, acho que melhor você nem jogar comigo, hein. Celtos 500. Filho, eu só jogo no nível mais difícil. Ah, você deve ser mó ruim, cara. Ah, tá bom. Vai, pedala, pedala. É, não, Robinho, não sabe pedalar. Puxou a bola, no gol, empate! Foi, 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 foi. Olha lá. Foi, 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 foi ele. Isso mesmo. Golaço. O cara veio lá de trás aonde, rapaz? O cara tava na frente do gol. O cara tava só esperando a bola chegar. Esse comentário é tudo falso. Aí, meu, o cara não marca a bola, velho. Bola na frente do cara, o cara não pega a bola. Ó, Messi. Messi parece um rato correndo. Tão rápido que é. Olê! Sai, cara, cara. Aí, pessoal, primeiro vídeo do Fino aí. Como vocês podem ver, ele tá perdendo no médio. Tô perdendo não, tá empatado. Olha o gol de fora da área. É, eu tô empatado. Pra acabar, vai pros pênaltis. Você falou que ele fez um gol aí. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Nossa, cara, passou raspando, velho. Vila do Chaves quase fez o gol. Paulo Santos. Queria saber por que o nome dos caras tá tudo em português, velho. Tem nome de gente brasileira, sendo que não é gente brasileira. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Pedro. Tem que ter o nome de Sérgio Busquets, velho. Só o jogador de futebol mesmo pra ter nome feio. Abidal. Puta merda. Vamos lá, malandro. Cruja logo essa bola. Pô, esses caras são bons, velho. Eles perderam uma grande... Tem que ser jogador de futebol mesmo pra ter esse nome feio. Você quer ser uma estrela do futebol? Tem que ver no seu RG como é que tá seu nome. Se seu nome tiver bem feio, pode arriscar que você vai ter futuro. Hoje em dia, cara... Escambeio! Só o nome feio, velho. Só o nome feio no futebol. O nome feio é cara feio pra caralho também. Fica até a puta, velho. O cara dá um voleio de fora da área. Ele queria fazer o gol de voleio. Tá de brincadeira comigo mesmo. Pô, eu vou empatar mesmo com essa merda. Pega a bola. Não quero empatar com esse lixo, não. Olha lá, meu. O juiz querendo tomar bola de mim. Acho que ele quer parar o jogo porque ele quer fechar e ainda não deixa. Aê, acabou. Ferrou tudo. Beleza, vou fechar essa merda aqui do jogo aqui porque foi uma bosta. Empatei com um time que eu nem conheço. Mas valeu.